Em um circo de rodeio, numa noite de função, o povo da Noroeste vibrava de emoção. Foi quando o boi soberano derrubou-se em copião, mas nas bandas de Andradina foi a Tármula, Grampina, que chamou o povo a atenção. Seu Otácilio Branquinho, o dono desse pagão, vai decidir a densidade desafiando os pião. Na hora da montaria, traz o dinheiro na mão, vinte e cinco mil cruzeiro é o prêmio do aventureiro que não cair do mulhão. Por onde o circo passou, em todas povoação, a tarde em Mula, Grampina, causou admiração. Por isso seu Otácilio se orgulha com razão, ele fala e sustenta que seiscentos e cinquenta a mula já pôs no chão. Muitos cabras traquejados com fama de campeão, por ter caído da mula deixaram da profissão. Um próprio pião derrotado fez esta declaração. Tem muitos bicho que pula, mas pro lombo desta mula ainda não nasceu o pião.